De acordo com o agente da PRF, Luiz Tarcísio, o condutor da motoneta estava cruzando a pista sentido piedade de caratinga, quando por um descuido teria colidido lateralmente com um chefroler tracker, que seguia sentido Iapim. A moto, a motoneta, ela estava cruzando sentido piedade de caratinga, estava saindo da área do grosso ali, sentido piedade de caratinga. E aí colidiu lateralmente com um automóvel que estava passando sentido Iapim. Foi feito o teste de etilômetro com os envolvidos, todos os dois deu negativo, os veículos estavam em dia, a documentação em dia, todos os dois eram habilitados. Ali tudo indica que foi uma falta de atenção do condutor da motoneta, que não conseguiu visualizar que o veículo estava transitando pela via. E nele cruzar, ele acabou colidindo lateralmente com o automóvel. Segundo o policial Tarcísio, a motoneta foi removida para o pátio credenciado, pois não havia ninguém para retirá-la, devido ao condutor ter sido encaminhado pelo SAMU para o hospital. Ele sofreu lesões leves. E aí 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 E aí